Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é Mario Emanuel do canal AmyManyThingsBR e de volta com mais um gameplay do game Super Mario 3D Worlds. Lembrando que no último vídeo a gente fez a Raybon Room, que é a Phase 1 do World Star. E com isso a gente pode ir para a fase 2, que é a Super Galaxi. Uma fase que foi baseada no game Super Mario Galaxy. Então, sem mais delongas, a gente vai para a fase 2, que é a Super Galaxi. Os inimigos da Super Galaxi aí na tela, né? A gente está botando para a gente fixar os inimigos. Então, pessoal, começou a fase aqui. Dicas da fase. Primeiro, eu vou pegar Fire Flower, a primeira dica, porque eu não posso perder o Cat Mario. Vou precisar dele lá na frente. Segunda dica, preste atenção na mudança dos blocos. E a terceira dica é evite esses inimigos. Eles não conseguem derrotá-los e eles disparam umas bolas explosivas. Então, evite eles, ó. De preferência, caminhe sobre os blocos quando eles estiverem na direção oposta, né? Que são os Octombas, esses inimigos oriundos aí do Mario Galaxy. Nem sempre vai ser possível evitá-los, ó. Então, você já pula aqui nessa parte. Muito cuidado, né? Porque tem a Green Star lá em cima. Então, corra o mais rápido possível antes que destrua o bloco, ó. Ó, se levar dano não tem problema, ó. Só pule rápido aqui, pega a Green Star e volte, ó. Pra você não cair lá embaixo. Terceira dica. Nessa parte, pule pro Cat Mario. A gente precisa, ó, acelerar aqui, ó. Acelera. No finalzinho, você já pula, ó, galera, ó. Ó, calma, porque o Mario corre muito. Você pode levar dano. Aqui, você destrói esses Galombas, né? Nessa parte, galera, cuidado que tem uma Arp Box lá no fim, ó. É preferível que você vá quando ela estiver na direção contrária, ó. Agora, ó. Então, vamos lá. Vamos acelerar o Mario. E pega a Arp Box, ó. Rapidamente. Depois, pega aqui a bandeira onde continue. Respira um pouco. Já passamos da parte mais complicada. Agora, a gente tem que ser técnico, ó. Vamos primeiro esperar os blocos mudarem de posição, ó. Mudou de posição, vocês vão, ó. Ó. Nessa parte, cuidado, porque tem muitos... Muitos... É... Octobas, eles disparam ao mesmo tempo, ó. Então, espera eles dispararem, ó, galera, ó. Sobe aqui, ó. Aqui em cima, espera, porque aqui em cima tem uns tempos, ó. Então, a gente tem que esperar eles mudarem de posição, ó. Pra você se alinharem, pra você pular com o Cat Mario, ó. E até em cima, pega os tempos e pula do outro lado, ó. Agora, muito cuidado, ó. Espera eles dispararem três vezes, ó. Eles vão acender a luzinha ali e vão disparar. Ó. Uma, duas, três. Quando eles dispararem três vezes, vocês vão, ó. Cuidado que eles vão disparar de novo, ó. Ó. Esperam. Aqui, outra dica na hora de pegar a Green Star. Espera tá assim, ó. Ó. Vai mudar aqui de posição. Pega a Green Star, volta rapidamente, ó. Muito cuidado com esse aqui, que ele vai disparar. Cuidado aqui também, ó. Espera mudar, ó. Calma, respira. Tem que pegar ali a Arp Box, ó. Antes de pegar, tá vendo que tem a Green Star ali, ó. Espera, ó. Espera a Green Star virar. Quando ela estiver virando, você pula. Pega a Green Star. Não tem problema levar dano de novo, porque você já tá no final. Mesma coisa aqui, ó. Você vai ter que voltar tudo. Então espera o momento certo. Cuidado que ele dispara, ó. Agora é só virar novamente, ó. Quando ele virar aqui, já tá no final. Você, ó. Pula na Arp Box. Com isso, você vai libertar aqui a Rosalina, né. Então vamos pegar logo a... Muito cuidado aqui, ó. Você tem que acelerar pra pegar ali, né. Opa, caí aqui embaixo. Calma. Pra pegar a bandeirinha dourada. Então vamos acelerar aqui, ó. Ó, galera. E com isso, você pega a bandeirinha dourada. Uma fase aí que é meio complicadinha, né. Mas não é impossível. E com isso, você desbloqueia a Rosalina pra você poder jogar com ela. Então é o segredo dessa fase aí, da fase 2, né. E você pega os tempos ali da Rosalina, né. Então com isso, agora, se você for, né, galera. Lá pra tela de personagem. Eu vou salvar aqui pra mostrar pra vocês, né. Pra vocês ficarem cientes, né. Com isso, a gente desbloqueia ali o... O caminho e tem ali, né. Você pode jogar como um novo personagem. Vamos salvar aqui o game. Vamos sair aqui. Save. Vamos iniciar aqui novamente. Então se você for aqui, né. Você vai ver que você vai estar disponível agora a Rosalina. Então você pode fazer uma fase agora com a Rosalina. Então é isso aí, galera. A gente terminou a fase 2 aqui do World Star. Agora a gente pode desbloquear um novo caractere, a Rosalina. Espero que vocês tenham gostado. Então dê um like aí no vídeo. Se inscrevam no canal. Curta a gente nas redes sociais. Sigam a gente que tem muito conteúdo interessante pra gente. E, como eu sempre digo, um abraço a todos. E fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. E até o próximo vídeo.